Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 6 de junho. No Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras, o HPS da capital registra aumento nessas ocorrências. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, intervenções artísticas e as políticas de preservação ambiental. As notícias do esporte e os destaques da Agenda Cultural para esta semana. E o lançamento de um portal com foco no artesanato gaúcho. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras, um problema que aumenta no Rio Grande do Sul nos meses frios, quando muita gente recorre a produtos inflamáveis para aquecer a casa. Em Porto Alegre, a unidade de queimados do Hospital de Pronto Socorro é referência no Estado e registra crescimento nos atendimentos nessa época do ano. A Lisandra tem 22 anos, é de Cachoeira do Sul e chegou hoje cedo ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, que junto com o Cristo Redentor é referência para o atendimento de queimados no Rio Grande do Sul. Ela estava acostumada a usar a lareira ecológica que tinha há dois anos, mas ontem, com o uso de álcool para acender o fogo, o equipamento explodiu. Queimou todo o meu corpo. Eu não estou nem aguentando de tanta dor. E não tem o que fazer, né? A gente tem que aguardar. Então, ficar alguns dias aqui. Eu já tinha usado inúmeras vezes, fazia dois anos que eu tinha. E do nada ela explodiu. Só não queimou o meu rosto e meus cabelos, porque o resto do corpo queimou tudo. Nos primeiros cinco meses desse ano, em relação ao ano passado, o aumento nos casos de queimaduras no HPS foi de 24%. Foram 841 ocorrências e seis óbitos, de janeiro a maio de 2022, contra 680 casos e oito mortes em 2021. Nessa época de frio, o número de casos costuma aumentar. Explosão por líquidos quentes, lesões elétricas de alta tensão. No caso das crianças, escaldamento por líquido quente, que é clássico em crianças. Quando a queimadura é por chama, nós temos muitas vezes queimaduras de 90%, de 100% do corpo. Por líquidos quentes, pode variar conforme a quantidade de líquido que tem nesse recipiente, na panela ou na chaleira. Enfim, isso varia bastante. Muitos pacientes precisam ficar meses internados. Precisam de cirurgias reconstrutivas, desbridamentos, enxertos de pele, curativos especiais. Hoje são oito os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva adulta e pediátrica, além de pelo menos mais dez na enfermaria. Todos acidentes domésticos ou acidentes de trabalho, que na maior parte, segundo os técnicos, poderia ter sido evitado. Primeiro de tudo, lugar de criança não é na cozinha. Não sobrecarregar a rede elétrica da casa também, evitar de ligar muitos equipamentos na mesma tomada. Muito cuidado também com os idosos, que ficam muitas vezes próximos também, ficam mais suscetíveis a essas queimaduras. E o primeiro socorro deve ser imediato, resfriar essa região queimada com água morna, com água em temperatura ambiente, evitando de utilizar o gelo também, porque o gelo pode agravar a queimadura. Melhoras para a Lisandra. E, bom, muito cuidado ao tentar se aquecer em casa, para todos nós ficar essa dica. E, na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, Porto Alegre recebeu dois painéis do projeto Muros da Mata Atlântica. As obras são assinadas pelo artista plástico Filiage, uma referência nacional do muralismo. Em cores e dimensões. As obras destacam a preservação da flora e da fauna em extinção. Fazendo de muros ou paredes, verdadeiras telas urbanas. É uma forma de conscientizar, ao mesmo tempo, de também trazer uma coisa de estética também para o meio ambiente. Porque você pega uma rua, que é, às vezes, não muito bonita, ou um bairro que não é muito bonito, você coloca um mural e fica bonito. Uma coisa que cria uma transformação. O projeto, financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, teve a primeira edição em 2015. Agora já passou por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse é o segundo projeto, já, com lei de incentivo, com patrocínio das tintas coral. E estamos viajando por alguns estados do Brasil, principalmente aqui do Sul. O filiagem conta que a ideia nasceu em casa, em uma conversa com a esposa, que é bióloga. Ele se deu conta de que a Mata Atlântica não estava só na faixa litorânea do país, mas já alcançava boa parte do território, antes de ser tomada pelas cidades, como na própria região onde mora, em Campinas, São Paulo. Trabalhando num mural, numa casa, eu comecei a observar os pássaros, os bichos que estavam ao redor, porque era uma casa com muita vegetação, no meio do mato, assim. E fiquei pensando nisso, falei, bom, aqui antes de ter esse muro, tinha, os bichos passavam por aqui, os macacos, até os índios passavam por esse muro. Então, hoje nós temos muros na Mata Atlântica, né? Então, por isso que o projeto chama Muros na Mata Atlântica. E eu fazendo esse trabalho artístico, é uma forma de resgatar esses animais que antes andavam por aqui. O antigo ilustrador de publicidade, que há 20 anos se dedica exclusivamente ao muralismo, inclusive fora do país, conta que a arte no projeto tem função social e multiplicadora. Cada cidade nós fazemos uma palestra, nós damos uma palestra para um grupo de estudantes da escola pública. Na palestra eu explico sobre a Mata Atlântica em si, né? Que ela hoje representa só, no máximo, 10% do nosso território, né? E o mais impressionante é que 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica, né? Então, é uma coisa absurda, né? A gente tem que proteger mesmo a Mata Atlântica, porque a gente depende da água, né? A água que gera, que traz a Mata Atlântica. Belo trabalho, né? Do filiagem, embelezando a nossa cidade e reforçando a importância da preservação da natureza. E nós seguimos falando sobre meio ambiente, pois o 5 de junho ele mobiliza entidades e ativistas em prol de políticas de preservação e educação ambiental. Neste ano, um dos temas são as mudanças propostas ao novo Código Florestal, que completou 10 anos agora em maio. Quem fala com a gente sobre o assunto é o professor e pesquisador da PUC, o Pedro Maria de Abreu Ferreira. Professor, então, como é que está o Brasil, né? Em termos de preservação, tem cuidado bem dos seus biomas? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Então, o Brasil, ele não tem cuidado muito bem dos seus biomas e nós sabemos disso por uma iniciativa multidisciplinária de várias ONGs e universidades que publicou há pouco tempo resultados bem alarmantes de cobertura natural de vegetação dos biomas do Brasil, que é o MAP Biomas, uma iniciativa bem grande que inclui universidades daqui como a URIX, por exemplo, né? que mostrou que nós tivemos uma perda muito grande desde os anos 80 até 2020 de área de cobertura de vegetação nativa de praticamente todos os biomas, de todos, na verdade, biomas brasileiros, né? Teve uma perda muito grande. A gente tem hoje cerca de 66% de cobertura original nos biomas brasileiros, isso no total, que parece bastante quando a gente pensa que a gente tem mais perto de 3 quartos do Brasil ainda com cobertura natural, mas tem vários biomas que tiveram uma perda incrivelmente rápida e muito grande em termos de percentuais nos últimas décadas. E um exemplo é o nosso biomata atlântica, que foi comentado já na edição de hoje, que nós temos aí um percentual baixíssimo de cobertura natural e uma conversão muito grande ao longo do tempo, né? Desde o descobrimento do Brasil, mas acentuada nas últimas décadas. E se sabe também as causas para isso? Professor, tem uma discussão muito grande a respeito da legislação de proteção ambiental que estaria sofrendo alguns retrocessos, flexibilizações aí, isso pode ter sido a causa? Olha, ainda a gente precisa de trabalhos que mostrem isso, que essa relação causal entre as mudanças do Código Florestal e a publicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, com vários retrocessos que foram discutidos desde 2012, quando começou a se discutir isso, até a publicação da lei, teve vários movimentos sociais grandes, inclusive para vetar vários artigos do novo Código Florestal e que acabaram passando, né? Não tem dado ainda concreto que mostre isso, né? Que tem uma perda de biodiversidade em decorrência dessas mudanças, mas é muito provável que sim, porque nós tivemos sim vários retrocessos ambientais em termos de legislação federal com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Um dos retrocessos maiores é o que ficou conhecido como Lei da Anistia, né? Como aquela parte do Código que fala que quem desmatou e degradou ambientes até uma data totalmente arbitrária não é responsável por recomposição de vegetação natural, né? Então, o proprietário que consegue comprovar que desmatou, mesmo de forma ilegal, parte da propriedade dele até uma data X, que é, de novo, totalmente arbitrária, não precisa recompor aquela vegetação, né? Isso é um retrocesso muito grande. E, além disso, na realidade do Rio Grande do Sul, nós temos um problema que já é bastante antigo, que é a aplicação da legislação vigente para o bioma pampa, para as formações não florestais, né? Que nós falamos muito de desmatamento, mas o que acontece no Rio Grande do Sul é algo que não tem um termo técnico ainda, mas que a gente chama, coloquialmente, de descampamento, que é a conversão de campo nativo em outros usos da terra, porque derrubar uma floresta causa um impacto grande, né? Mas plantar soja em cima de um campo natural não causa tanto impacto, na mídia, eu quero dizer, né? Ou para a população em geral. Mas o campo é tão natural quanto a floresta, está muito mais ameaçado do que a floresta, porque é difícil aplicar as leis, né? Sendo que o campo, né, a gente tem até uma identificação simbólica, né, aqui no Estado, então, realmente, chama a atenção essa situação e essa característica local nossa aqui, né, professor? A gente, com certeza, vai voltar a falar sobre o assunto, né? Agradeço muito todas as informações, o professor e pesquisador da PUC, Pedro Maria de Abreu Ferreira. Muito obrigada e uma ótima semana para o senhor. Obrigado, igualmente, foi um prazer. E foi publicado hoje o edital de concessão dos parques estaduais do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente, os projetos têm como base o turismo ecológico e o respeito aos planos de manejo das unidades de conservação. O Parque do Caracol deve ganhar novas opções de atividades de aventura e o Parque Estadual do Tainhas terá opções de atividades aquáticas e camping. Ao todo, estão previstos investimentos superiores a R$ 47 milhões, sendo que mais de R$ 23 milhões devem ser aplicados nos primeiros seis anos de contrato. O leilão está marcado para o dia 28 de julho na Bolsa de Valores de São Paulo e o vencedor da licitação terá o direito de concessão durante 30 anos. Nos últimos três dias, não foi notificada nenhuma morte em decorrência do coronavírus. Isso porque muitos municípios não atualizam o sistema no final de semana. Nós vamos agora conferir os números da pandemia no Estado com os dados fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.459.000 casos confirmados de Covid no Estado. 39.565 pessoas morreram por causa da doença. Nenhum destes óbitos foi notificado nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se aproximadamente 1.500 novos casos. Passa de 30.500 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.389.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de mais de 74%. E essa é para quem está com problemas financeiros ou familiares. Até a próxima sexta-feira, a Defensoria Pública do Estado promove a campanha Conversando a Gente se Entende, de agendamento de sessões online. A ideia é resolver conflitos nas áreas civil e familiar para evitar ações judiciais. Informações no site da Defensoria ou pelo telefone que aparece aí na sua tela. Depois do intervalo tem as notícias do esporte, a previsão do tempo e o lançamento do portal do artesanato gaúcho. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 44 minutos e faz 16 graus de temperatura. Voltamos com as notícias do esporte. E deu o Inter no Grenal do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O duelo no estádio Vieirão, em Gravataí, teve cara de clássico e com resultado indefinido até o último segundo. As gurias coloradas abriram o placar logo aos 7 minutos. Duda ficou com a bola após um escanteio ensaiado, se livrou de duas opositoras e disparou forte rasteiro de fora da área. A goleira Lorena ainda caiu para o lado direito, mas não conseguiu evitar o 1x0. Mais perigoso, o Inter esteve perto de aumentar a vantagem, mas parava sempre na excelente exibição de Lorena. Era uma defesa atrás da outra, até que aos 33 minutos surgiu o segundo gol vermelho. Em nova cobrança de escanteio, a gremista Chula acertou de cabeça o próprio travessão. No rebote, Lele só empurrou para o fundo das redes. Com o gramado pesado, por conta da chuva, o segundo tempo foi equilibrado e emotivo do início ao fim. Lorena voltou a fazer defesas importantes e manteve as gurias azuis no jogo. E o tento tricolor apareceu aos 31 minutos. Cássia, com um bonito chute, colocou a bola no ângulo esquerdo da goleira Gabi Barbieri. Pouco depois, o empate esteve à vista quando o Gabizinha cabeceou no poste colorado. E teve mais drama no segundo final, quando o Gabi Barbieri fez um milagre, defendendo com os pés um arremate quase a queima-roupa de Cássia. Na classificação do campeonato, após 11 rodadas, as meninas do Inter ocupam o segundo lugar com 26 pontos, dois a menos que o Palmeiras. Já as gremistas estão na décima posição, com 13 pontos. O time de futsal feminino da Fevale conquistou o ex-campeonato dos Jogos Universitários Gaúchos. As partidas foram realizadas no sábado em Campo Bom. A Universidade de Novo Hamburgo disputou três jogos com duas vitórias e um empate. Foram duas goleadas, 5 a 1 sobre a URGS e 12 a 1 em cima da Unicinos. O confronto mais equilibrado foi contra a Sojipa e terminou empatado em 1 a 1. Com o título, as meninas da Fevale vão representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros marcados para Brasília. As Sojipanas ganharam duas medalhas de prata no Grand Islã de Judô de Tbilisi, na Geórgia. A primeira medalha veio no sábado com o Kathleen Quadros. A medalhista olímpica conseguiu a prata na competição após perder para Imbal Shemesh, de Israel, na final da categoria até 63 quilos feminina. Tamir Scrooge levou o bronze no mesmo peso. Mayra Aguiar também foi prata na Georgia e igualou o melhor resultado dela em torneios desse nível desde fevereiro de 2020 em Düsseldorf. A bicampeã mundial perdeu a final do domingo para a alemã Ana Maria Wagner, atual campeã mundial, e a mesma algoz da brasileira na Olimpíada de Tóquio ano passado. Mayra lutou duas vezes antes da final, duas vitórias por Ipom, ambas em cerca de dois minutos. Bateu a georgiana Marianne Chanturia e a francesa Audrey Chemiel. Desde Düsseldorf, a gaúcha foi bronze nos Jogos Olímpicos do Japão e campeã do Pan-Americano Oceania neste ano. A instabilidade vai predominar no território gaúcho nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo. Na grande Porto Alegre, na Serra, chuva. Em quase todas as outras áreas, a tendência é de alternância entre pancadas e sol. A exceção fica por conta da fronteira com a Argentina, onde o céu deve se manter encoberto, no máximo com garoa. A umidade faz com que as temperaturas subam um pouco. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 14, máxima chegando a 18 graus. Oscilação de 13 a 19 em Rosário do Sul. No município de Bento Gonçalves, os termômetros vão de 12 para 17 graus. Agora a cultura. Está afim de um programa para hoje à noite? Confira as atrações da nossa agenda cultural, pois já tem show daqui a pouco. Mari Kerber e Alei Ravanello iniciam projetos segundas no Harlem, do Insano Pub. Hoje, às 8h30 da noite, os artistas se apresentam no bar da Cidade Baixa. A casa escolheu este dia da semana para muito jazz, soul e blues. Mari é pianista e compositora nascida no Vale do Rio dos Sinos. Com formação em música na URGS, Alei Ravanello toca gaita de boca. E tem mais blues na terça-feira no Sarau Elétrico, com Oli Jr. O compositor e multi-instrumentista dá a canja durante o debate sobre as obras de escritores médicos, a partir das 9h da noite. Ingressos antecipados pelo pix que aparece na tela. O coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul volta a ter concertos presenciais. Vai ser na quarta-feira, às 8h da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. A apresentação reúne composições eruditas e populares. E antecipando o Dia dos Namorados, o cantor e compositor Maurício Manieri se apresenta em Porto Alegre na quinta-feira, às 9h da noite. O show acontece no Teatro do Bourbon Country e combina estilos entre pop, MPB e soul, além de clássicos da música romântica. Ingressos pela plataforma URU. Também na quinta, no mesmo horário, o cantor e compositor porto-alegrense Érico Moura sobe ao palco no Café Fonfon. Ele traz influências de autores da música latino-americana. Outras informações pelo telefone na tela. O artesanato gaúcho agora conta com um portal que vai promover produtos e técnicas utilizadas pelos profissionais. O site artesanatogaúcho.rs.gov.br também divulga feiras, cursos e notícias do segmento. A gente vai saber mais informações sobre a plataforma com a coordenadora do Programa Gaúcho de Artesanato, a Luciana Pes. Coordenadora, então, de que forma esse portal vai auxiliar no desenvolvimento do artesanato, que é tão tradicional aqui no Rio Grande do Sul? Bem-vinda ao redação. Muito obrigada, Fernanda. O portal vai ajudar, sendo um local de centralização das informações, tanto para o artesão, para a artesã gaúcha, quanto para a população, para o público consumidor, que procura descobrir e encontrar onde estão à venda os produtos artesanais, qual é o nosso artesanato típico, o que nós temos de melhor em matérias-primas e técnicas artesanais. A gente vê ali pelas ferramentas, são várias. Uma delas bem interessante é buscar artesãos na sua região. Que outras ferramentas você destaca também que são importantes para quem for consultar logo mais depois do programa? Isso, eu convido a todos, aproveito a oportunidade para convidar a todos os que estão assistindo, que acessem o portal do artesanato gaúcho e podem encontrar o perfil dos artesãos gaúchos que já estão cadastrados, buscando por região ou pelo nome do artesão. Podem encontrar também os locais físicos onde tem artesanato à venda. E em breve encontrarão também as feiras periódicas e permanentes de artesanato em todo o estado. Muita gente também que é, que faz artesanato, pode estar assistindo a gente e não sabe como também participar, poder colocar o seu trabalho no portal. Existe um programa gaúcho de artesanato, né? Como é que é feito esse mapeamento? Perfeito. O programa gaúcho de artesanato, ele é executado pela FG TAS, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. E ele executa uma política de fomento estadual, né? Para essa categoria profissional. Então, o programa, ele consegue, para quem demonstra que possui domínio de uma técnica artesanal, uma carteira, que é o reconhecimento profissional do artesão e da artesã. Com essa carteira, a pessoa tem direito a uma série de benefícios, como, por exemplo, contribuir para a Previdência Social, né? E, consequentemente, gozar dos benefícios da Previdência Social como artesão. Também, o direito de emitir notas fiscais com isenção de CMS. Essa isenção é concedida ao artesão gaúcho desde 1973. Não são todos os estados que concedem, mas o Rio Grande do Sul é um deles. O artesão cadastrado também, registrado pela FG TAS, tem direito a participar das feiras e dos eventos promovidos pelo programa gaúcho do artesanato e, também, de ter o seu trabalho divulgado no portal do artesanato gaúcho. Então, é uma ótima... Pode falar, pode falar. Desculpa, achei que você tinha concluído. Inclusive, no portal, peço que o artesão que acesse procure ali no espaço do artesão. Ali estão concentradas todas as informações e o acesso facilitado aos serviços que o programa dispõe para o artesão. Também, na aba Colabore Conosco, estão os formulários para que os artesãos informem, criem os seus perfis como artesão no portal e informem também a realização de feiras e onde tem os seus produtos à venda, para que a gente possa divulgar essas informações para o consumidor final. Isso é super importante, né, Luciana? Porque você vai concentrando informações de feiras de todo o estado, ele, de uma certa forma, então, ele é colaborativo, né? Vocês também vão, cada vez mais, aprimorar esse conteúdo que está no site, que a gente reforça, né? Deixe esse convite para todo mundo conferir. Perfeito, exatamente. Ele é um portal colaborativo. A gente conta com os artesãos para nos munir de informações para que o artesanato chegue a um público maior, né? Nós temos também, no espaço do artesão, o espaço de editais, né? Nós estamos agora, inclusive, com um edital para a Feira de Olinda, a Fenearte, aberto. Então, convido os artesãos gaúchos que têm registro no programa do artesanato brasileiro a conferirem o edital. A inscrição é pelo portal, a triagem é pela foto dos produtos e também no espaço do artesão, além do espaço dos editais, temos o espaço dos cursos e temos ali divulgação de diversas videoaulas que estão disponíveis para o artesão. Perfeito, muito obrigada, viu? Luciana Pes, coordenadora do programa Gaúcho de Artesanato. A gente reforça, né, o convite para todo mundo. Artesanatogaúcho.rs.gov.br. Obrigadão. E agora a gente fala de artes plásticas. 30 obras do acervo de Liana Atim compõem a mostra Dispersos Reunidos, em exposição na Galarte, na zona norte da capital, com visitação até sábado. Os quadros fazem parte de séries produzidas por Liana durante os seus mais de 50 anos de carreira no mundo das artes. A mostra se divide em três momentos. O primeiro deles, chamado Outros de Mim, é composto por 21 obras em arte digital de retratos de celebridades como Sigmund Freud, Anne Frank e Andy Warhol. Outra série da mostra, Traço Sensível, é formada por quatro obras que unem o desenho manual e a tecnologia, bem como a história e a contemporaneidade. E, finalmente, Passados Presentes, última série da exposição, traz cinco obras que abordam a desconstrução do conhecido, formada por manchas e massas de cores. Todas essas obras podem ser conferidas até 11 de junho, na Galarte, que fica no bairro Petrópolis. A entrada é franca. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, se vacine e se cuide. Música